Aqui no nosso estado, principalmente o Rio Iguaçu e o Rio Negro, o nível ainda preocupa os moradores que vivem nas cidades ao redor, né? Que margeiam este rio. Beatriz Frenner, vamos conversar com a Bea? A nossa equipe em união da Vitória e Rio Negro, onde casas ficaram debaixo d'água, a nossa equipe foi até lá, né? Mas o nível alto do Rio Iguaçu e do Rio Negro ainda preocupa as autoridades dessas cidades aí, né? Como é que está a situação? Como é que está a situação aí, Bea? Você que está conversando com o pessoal da Defesa Civil, como está o nível da água desses rios? Ainda preocupa mesmo com esses quase dois dias de estiagem, Bea? Boa tarde pra você. Boa tarde, Luciano, pra você e pra todos. Sem dúvida, ainda causa preocupação. A gente está aqui numa espécie de gabinete de controle de urgência e emergência da Defesa Civil do Paraná, onde eles monitoram tudo em tempo real, quais são as ações que estão em andamento e também o que precisa ser feito. Mas pra gente entender exatamente qual que é a situação de momento, a leitura desse cenário por parte da Defesa Civil, a gente conversa ao vivo com o capitão Marcos Vidal, que está chefiando, é claro, toda essa operação de resgate, de ajuda a vários municípios do estado que foram aí atingidos. E pra gente analisar esse momento, capitão, como está o Paraná? Como estão as cidades? O que você avalia após esses dias de chuva? A gente está entrando no segundo dia já de tempo um pouco mais firme em algumas regiões. Boa tarde. Boa tarde. A gente está aqui no Centro de Gerenciamento de Rios e Desastres da Defesa Civil do Estado, e é daqui que é feito todo o acompanhamento das ocorrências, daqui saem também aqueles alertas, então aqueles alertas que estavam sendo enviados desde a semana passada saem todos daqui. E esse acompanhamento, esse monitoramento é feito 24 horas por dia. A gente pode ver aqui atrás também no mapa que os municípios que tiveram problemas por conta das chuvas nos últimos dias, a gente já tem 57 municípios que cadastraram ocorrências por causa dos vendavais, chuvas fortes. Aqueles também em vermelho e amarelo são os que precisam de mais cuidado, têm mais atenção. Esse que foi clicado ali agora, a gente está vendo agora a Poava no mapa, né? Então dá para exibir as informações e consta que tem 4 pessoas desabrigadas nesse momento e 23 que estão desalojadas. E assim vocês vão acompanhando, né? Vamos passar pelas outras cidades também aqui junto com o pessoal. Tem a União da Vitória ali embaixo, que a gente sabe que é uma cidade que está em grande risco. Quando a gente exibe as informações do município, o que aparece ali é que são 200 pessoas desabrigadas, a defesa civil acompanhando e junto com isso a gente tem um outro município ali na ponta, né? Que a gente consegue visualizar clicando nele. É Rio Negro, uma cidade que foi muito atingida também, exibindo as informações. São 116 pessoas desalojadas e 56 desabrigadas, que são aquelas pessoas que não tem nem a casa de um familiar para ir, né, capitão? Agora, quando a gente pensa no momento de agora, né? Sabemos do que aconteceu aí nos últimos dias. Cheia dos rios, ainda causa preocupação. O que vocês estão avaliando? Isso, com certeza, né? Então, a gente faz todo esse acompanhamento agora de atendimento a esses municípios. Como vocês podem ver, a visualização ali, ela facilita também esse controle, né, por parte dos nossos analistas. E, logicamente, apesar de ter uma diminuição de chuva, a gente ainda continua preocupado. Tem previsão de mais chuvas para o final dessa semana, a partir de quinta-feira. Então, as pessoas devem continuar atentas para os alertas da defesa civil. A gente vai continuar monitorando, se cadastrem para receber essas informações que são gratuitas. A gente explica certinho ali como fazer, né? Normalmente, envia o CEP por SMS para o número 40199 e vai receber essas informações. E, lógico, a gente está em contato com as equipes também das defensivas municipais, regionais, com o futebol mesmo, para repassar essas informações e poderem se preparar. Só reforçando o número, Capitão, é 1? Isso, é 40199. Manda o CEP por SMS para esse número, já vai poder se cadastrar. Tem possibilidade também de se cadastrar por WhatsApp, Telegram. A gente explica certinho no nosso site ali como fazer também. Perfeito, Capitão. Obrigada pelas informações, Luciano. É isso. Por aqui, todo mundo trabalhando com muito foco, também sempre de olho ali no que acontece nas telas, né? Na previsão do tempo, inclusive. Com certeza, né? Monitoramento constante. Afinal, trégua nesse momento da chuva, mas a chuva deve voltar a cair, segundo a previsão do CIMEPAR, na quinta-feira aqui no nosso estado. Agora, bem, os bombeiros encontraram o corpo daquela criança, né? Que estava no carro, que foi arrastado pela correnteza ao tentar atravessar uma estrada alagada. Acidente que foi no último domingo no município de Irati. A menina estava dentro do carro, Bea, e os pais da criança sobreviveram, estão desaparecidos. Conta essa história aí pra gente. Sim, Luciano. Uma história bem difícil, né? Que aconteceu em Irati. Portanto, aquelas fortes chuvas alagando estradas, né? Principalmente aquelas que margenham ali os rios. Foi o que aconteceu nessa estrada, que ficava próxima ali ao Rio Preto. O rio acabou transbordando e arrastou o veículo dessa família, que tentava cruzar pela via mesmo alagada. Eles foram, então, levados pela correnteza. A mãe foi localizada na mesma noite de domingo ali pelas equipes de resgate. Foi encaminhada pra atendimento e as buscas continuaram, né? Ao longo do domingo à noite, também da segunda-feira. E hoje, ainda pela manhã, pelo pai de 36 anos e também pela criança de apenas 2 anos. Os dois que estariam ainda dentro do veículo. Mas, na verdade, o resgate depois recebeu informações de que esse pai conseguiu sair do carro. E já foi localizado indo, chegando muito próximo à casa dele pra pedir ajuda. Muito debilitado. Foi atendido e encaminhado ao hospital. Agora, a notícia muito triste que fica dessa situação toda é realmente da criança, um bebê de apenas 2 anos, que estava no veículo. E a família, né? Os pais não conseguiram retirá-lo a tempo. E, infelizmente, o veículo foi localizado e o corpo dessa criança, desse bebê, também, Luciana. Então, essa chuvarada toda, o temporal, traz esse saldo bastante negativo. Além dos prejuízos materiais pra muitos moradores do Paraná, nós temos a confirmação de uma morte também, Luciana. Triste demais, né, Beatriz? E você que acompanha o Balanço Geral, muito triste ouvir falar disso, né? Os pais sobreviveram. Infelizmente, um bebê de 2 aninhos não resistiu, se afogou nas águas desse rio por conta dessa enxurrada. E nós vamos conferir agora como é que vai ficar o clima nos próximos dias. Quem tem as informações aqui no nosso estado, principalmente o Rio Iguaçu e o Rio Negro, o nível ainda preocupa os moradores que vivem nas cidades ao redor, né? Que margeiam este rio. Beatriz Frenner, vamos conversar com a Bea? A nossa equipe em união da Vitória e Rio Negro, onde casas ficaram debaixo d'água, a nossa equipe foi até lá, né? Mas o nível alto do Rio Iguaçu e do Rio Negro ainda preocupa as autoridades dessas cidades aí, né? Como é que está a situação? Como é que está a situação aí, Bea? Você que está conversando com o pessoal da Defesa Civil, como está o nível da água desses rios? Ainda preocupa mesmo com esses quase dois dias de estiagem, Bea? Boa tarde para você. Boa tarde, Luciano, para você e para todos. Sem dúvida, ainda causa preocupação. A gente está aqui numa espécie de gabinete de controle de urgência, emergência da Defesa Civil do Paraná, onde eles monitoram tudo em tempo real, quais são as ações que estão em andamento, também o que precisa ser feito. Mas para a gente entender exatamente qual que é a situação de momento, a leitura desse cenário por parte da Defesa Civil, a gente conversa ao vivo com o capitão Marcos Vidal, que está chefiando, é claro, toda essa operação de resgate, de ajuda a vários municípios do estado que foram aí atingidos. E para a gente analisar esse momento, capitão, como está o Paraná, como estão as cidades, o que você avalia após esses dias de chuva? A gente está entrando no segundo dia já de tempo um pouco mais firme em algumas regiões. Boa tarde. Boa tarde. A gente está aqui no Centro de Gerenciamento de Rios e Desastres da Defesa Civil do Estado e é daqui que é feito todo o acompanhamento das ocorrências, daqui que saem também aqueles alertas, então aqueles alertas que estavam sendo enviados desde a semana passada saem todos daqui e esse acompanhamento, esse monitoramento é feito 24 horas por dia. A gente pode ver aqui atrás também no mapa, que os municípios que tiveram problemas por conta das chuvas nos últimos dias, a gente já tem 57 municípios que cadastraram ocorrências por causa dos vendavais, chuvas fortes. Aqueles também em vermelho e amarelo são os que precisam de mais cuidado, tem mais atenção. Esse que foi clicado ali agora, a gente está vendo é Guarapuava no mapa, né? Então dá para exibir as informações e consta que tem 4 pessoas desabrigadas nesse momento e 23 que estão desalojadas. E assim vocês vão acompanhando, né? Vamos passar pelas outras cidades também aqui junto com o pessoal. Tem a União da Vitória ali embaixo, que a gente sabe que é uma cidade que está em grande risco. Quando a gente exibe as informações do município, o que aparece ali é que são 200 pessoas desabrigadas, a Defesa Civil acompanhando e junto com isso a gente tem um outro município ali na ponta, né? Que a gente consegue visualizar clicando nele. É Rio Negro, uma cidade que foi muito atingida também, exibindo as informações. São 116 pessoas desalojadas e 56 desabrigadas, que são aquelas pessoas que não tem nem a casa de um familiar para ir, né, capitão? Agora, quando a gente pensa no momento de agora, né? Sabemos do que aconteceu aí nos últimos dias. Cheia dos rios, ainda causa preocupação. O que vocês estão avaliando? Isso, com certeza, né? Então a gente faz todo esse acompanhamento agora de atendimento a esses municípios. Como vocês podem ver, a visualização ali, ela facilita também esse controle, né, por parte dos nossos analistas. E logicamente, apesar de ter uma diminuição de chuva, a gente ainda continua preocupado. Tem previsão de mais chuvas para o final dessa semana, a partir de quinta-feira. Então, as pessoas devem continuar atentas para os alertas da Defesa Civil. A gente vai continuar monitorando. Se cadastrem para receber essas informações que são gratuitas. A gente explica certinho ali como fazer, né? Normalmente, envia o CEP por SMS para o número 4099 e vai receber essas informações. E, lógico, a gente está em contato com as equipes também das defensivas municipais, regionais, com o futebol mesmo, para repassar essas informações e poderem se preparar. Só reforçando o número, o Capitão é 1? Isso, é 40199. Manda o CEP por SMS para esse número. Já vai poder se cadastrar. Tem possibilidade também de se cadastrar por WhatsApp, Telegram. A gente explica certinho no nosso site ali como fazer também. Perfeito, Capitão. Obrigada pelas informações. Lucia, é isso. Por aqui, é todo mundo trabalhando com muito foco. Também sempre de olho ali no que acontece nas telas, né? Na previsão do tempo, inclusive. Com certeza, né? Monitoramento constante. Afinal, trégua nesse momento da chuva, mas a chuva deve voltar a cair, segundo a previsão do CIMEPAR, na quinta-feira aqui no nosso estado. Agora, bem, os bombeiros encontraram o corpo daquela criança, né? Que estava no carro, que foi arrastado pela correnteza ao tentar atravessar uma estrada alagada. Acidente que foi no último domingo no município de Irati. A menina estava dentro do carro, Bea, e os pais da criança sobreviveram, estão desaparecidos. Conta essa história aí pra gente. Sim, Luciano. Uma história bem difícil, né, que aconteceu em Irati. Portanto, aquelas fortes chuvas alagando estradas, né, principalmente aquelas que margenham ali os rios, foi o que aconteceu nessa estrada que ficava próxima ali ao Rio Preto. O rio acabou transbordando e arrastou o veículo dessa família que tentava cruzar pela via mesmo alagada. Eles foram, então, levados pela correnteza. A mãe foi localizada na mesma noite de domingo ali pelas equipes de resgate. Foi encaminhada pra atendimento. E as buscas continuaram, né, ao longo do domingo à noite, também da segunda-feira. E hoje, ainda pela manhã, pelo pai de 36 anos e também pela criança de apenas dois anos, os dois que estariam ainda dentro do veículo. Mas, na verdade, o resgate depois recebeu informações de que esse pai, ele conseguiu sair do carro e já foi localizado indo, chegando muito próximo à casa dele pra pedir ajuda. Muito debilitado, foi atendido e encaminhado ao hospital. Agora, a notícia muito triste que fica dessa situação toda é realmente da criança, um bebê de apenas dois anos que estava no veículo. E a família, né, os pais não conseguiram retirá-lo a tempo. E, infelizmente, o veículo foi localizado e o corpo dessa criança, desse bebê, também, Luciano. Então, essa chuvarada toda, o temporal, traz esse saldo bastante negativo. Além dos prejuízos materiais pra muitos moradores do Paraná, nós temos a confirmação de uma morte também, Luciano. Triste demais, né, Beatriz? E você que acompanha o Balanço Geral, muito triste ouvir falar disso, né? Os pais sobreviveram. Infelizmente, um bebê de dois aninhos não resistiu, se afogou nas águas desse rio por conta...